Fortemente inspirado no marcante 8C Competizione, o recém-lançado Mito condensa em pouco mais de 4 metros, todo o estilo, as últimas soluções tecnológicas da Alfa Romeo. Partindo da plataforma do Fiat Grande Punto, do qual herda também o sistema de suspensão, mas com afinação Alfa Romeo e novos amortecedores, o Mito recebe muitos pornores que de alguma forma lembram o 8C, do formato das janelas laterais sem pilar B, a toda a zona frontal composta pela grelha generosa sem protecções plásticas, onde destacam os faróis, o triângulo enorme, as entradas de ar e a matrícula colocada ao lado. Com uma configuração apenas de 3 portas, a Alfa quis criar um automóvel compacto, mas com genes desportivos que se revelam desde logo na posição de condução, na plataforma rebaixada, mas também na agilidade e na resposta. DST, Q2 e DNA são siglas a reter que marcam decididamente a genética do Mito. Mais do que simples aspectos estéticos, a marca italiana adotou as mais recentes tecnologias do grupo no pequeno Mito. A sigla DST corresponde à direção eletrónica ativa, útil sobretudo em situações de sobreviragem que o corrige automaticamente. Mais complexos são os sistemas Q2 e DNA. Através de um simples comando, o condutor pode adaptar por uma de 3 configurações, Dynamic, Neutral e All Weather. Este sistema DNA atua diretamente sobre vários parâmetros do automóvel, nomeadamente motor, travões de direção, controle de estabilidade e caixa de velocidades. A opção All Weather destina-se a uma condução em estradas com pouca aderência, por exemplo, em caso de mau tempo. Mas entre escolher a versão normal, tipicamente conotada com a utilização em cidade, ou a opção Dynamic mais desportiva, depois de experimentar, voto decididamente na segunda opção. Todas as respostas são mais rápidas e mais eficientes, além de que a comunicação da direção é mais direta e a caixa de velocidades é mais precisa. Falta ainda explicar o Q2. Funciona basicamente como uma espécie de diferencial autoblocante. Atua sobre os travões. Em caso da roda interna, por exemplo, perder aderência à saída da curva, trava para não alargar a trajetória, redistribui o binário para que a roda externa ganhe maior aderência. Além da rigidez torsional e mais do que o binário máximo de 320 Nm disponíveis às 1750 rotações por minuto, o Mito destaca-se pelas excelentes travagens. Os quatro travões de disco de grandes dimensões são, aliás, os protagonistas. E a verdade é que o Mito consegue um espaço de imobilização de apenas 34 metros dos 100 aos 0 km por hora. É um valor notável e é extremamente importante. Todos os carros que se querem rápidos a acelerar têm que ter um sistema de travagem eficiente. Tanto mais no automóvel com tração traseira, que proporciona sempre um estilo de condução muito próprio. A par do binário máximo, às 1500 rotações por minuto, estão disponíveis imediatamente 280 Nm, daí que revela bastante força. Chega ainda dos 0 aos 100 km hora em apenas 9,9 segundos. Quanto ao interior, os lugares da frente têm bastante espaço, mas atrás são mesmo dois passageiros. O formato em cunha recuada acaba por penalizar também a bagageira, tem capacidade para 270 litros e, além do mais, não é propriamente fácil de carregar, porque o para-choque é bastante alto. É uma posição de condução baixa, como convém a um automóvel com rasgo desportivo. O design demasiado marcado acaba por penalizar a visibilidade, sobretudo pelo óculos traseiros. Cada entre os materiais são de qualidade e revelam bom gosto. Ainda assim, há pormenores no ajuste que poderiam ser melhorados. Algumas peças, como por exemplo a entrada USB, abanam mesmo. A alavanca das velocidades tem também um brilho único e exagerado. Ainda assim, destacam-se pormenores interessantes, como o sistema de áudio Bose, uma das muitas opções disponíveis ao nível de equipamento ou ainda o reconhecimento de voz em português. 2009 vai ser, do resto, um ano de muitas novidades para o Mito. A gama de motores vai ser ampliada. Na segunda metade do ano, vai mesmo chegar um bloco de 230 cavalos, esse assim com rasgo marcadamente desportivo. Em 2009, o Mito passará a estar disponível também com caixa automática de dupla embreagem. Do Mito, a realidade são 24.250 euros, muito estilo, um comportamento preciso, um compacto desportivo que não prima propriamente pelo espaço abundante.